Pô, não sei o que aconteceu, mano. De graça, é melhor. Não sei se atualizou, não sei que merda que foi. O que aconteceu? Não tô sabendo. Olha, eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu... Não tô sabendo. Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Ô, Brassan, tá aí? Hum. Calma. Você precisa, então, de alguém que tenha a conta do FIFA, né? Pra ativar a conta. Não, mas eu não vou... Depois eu pego, mano. Sei lá se eu copo, só pô. Ah, e lá vamos nós? Entra... Se tiver de boa pro Haggid, entra na conta do Haggid, ative e joga aqui, pô. Não, não precisa não. Joga pra vocês. Depois eu vejo se eu compro o jogo, se eu tô pegando tão... E lá vamos nós? Não, mano. Mas é porque pra mim é muito tanto faz, tá no FIFA, mano. Eu nem entendo o que tá acontecendo. Fando sério. Onde é que eu tô? Não, mas pra mim também é de boa. Se você ativar a conta do Haggid, não precisa nem baixar de novo, mano. O jogo vai liberar. É, mano. É só ativar. Não precisa, mano. Eu vou assistir séries que existe. Mas eu conto isso aí, mano. Porra, mano. Mano, tira o pizza do nosso time. Você não tá entendendo, mano. Passa aí pelo WhatsApp. Caralho, Haggid, qual foi? Não, tô feliz pela renovação. Meu contrato vai até 2019 agora. Mas vou trabalhar forte esse ano pra, se Deus quiser, esse ano ainda mesmo eu ir embora. Fiz um zagueirão jorubaiano, 1,98m. Espero poder dar o melhor de mim. Me dedicar pra caralho. Me dedicar pra caralho. Ajudar a equipe, entendeu? E se possível aparecer oportunidade pra cuidar de fazer o gol. Por exemplo, eu posso criar um goleiro. Eu controlo o goleiro, eu controlo os dois zagueiros. E o robótico no gol. Tá de quequei, só falar, ó. Preciso de trocar meu controle. Eu não consigo chutar com bola, não. Eu não consigo chutar com bola, não. O que é que ele fez? Ah, tá bom, tá despequei aí. Eu não consigo chutar com bola, hein. O que que ele fez? Pra falar, ah, o cara é bravo. O cara é verdadeira, mano. A gente deu o controle pro alternativo, Markão. R2. R2. Tipo, há muito tempo eu tô aprendendo assim já. É clássico mesmo. Eu chego no pet, eu mudo. chute não perfeito oh caralho estou 2 de uma porrada pegou ganhou ganhou no meio ah mano ah mano Ah, pelo menos tinha espaço Se quiser virar aqui Não, eu sempre peço ele não dá Tipo, eu sozinho, sem marcação Ele não dá Boa 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 Bato mesmo É um marcão Cascão Caralho, o maluco é o que? O Bill Clinton? Bill Clinton É ele mesmo Filho da Rainha Elizabeth Nossa Até Engasguei com a cerveja agora aqui Me derrubaram aqui Penalti Penaldo Tinha que bate Ele sofre hoje Vai botar o Leandro Almeida aqui Caralho, o Leandro Almeida Caralho, o Leandro Almeida Que isso, mano Você lembra do local que ele foi artilheiro do Atlético brasileiro? Eu tenho que fazer o Leandro Almeida Caralho, Leandro Que nostalgia, mano O Leandro Almeida, do nada Tão se eles falam que tá acerto Eita O Leandro Almeida Aí capinou Ó o Berola, do cartãozinho Garantiu o cartão da formula lá Ender aí Já levou pra terra prometida Hahahaha Hahahaha Boa Tá não, tá não Não tava não Caralho Olha o de Santos aí, Maré Olha o de Santos aí, rapá Eu acho que o Sandor vai ter feito um golfe dele Fora da pequena área Joga e joga, Amoril de Santos Olaço Mano, meu jocador O que? Mano, meu jocador Como? Que que é isso? Nossa foda Ai de graça Um bom gol Guilherme Mas você perdeu o raciocínio Então aqui Eu começo Como? Faz sentido nenhum Quanto que ele derrotou na cadeira Tô indignado Tô aqui pra bater esse que eu não tenho Pris sabe o que que é um volante Quase... Claro que não Claro que não, ele tá ali só Olha eu trazendo Uma amargazão Porque o Pris também não sabe não A opção dele é bater Eu não sei Jugar de volante Não, você não bate Eu acho que o Leander foi bem sincero nas palavras dele Bem direto A função do volante é da porrada A função do volante é da porrada Ah mano vem gente Porra Marca o cara, marca o cara, deixa ele não Capina ele, capina ele Boa Nesse meio segundo entre o meu carrinho e eu errar o carrinho eu lembrei que eu tinha amarelo Não diga não Quem que é o Sabiá? É o Pris? É o... É o... Raga E ó... Tive idade que eu tô boladão doidinho pra pegar um em Ousado em Cara não tão confiando no Rodrigues não Nem um cara Iba Caralho mano Tô dando no aula é essa mano Eletronic A Você tá de sacada de comer aqui Não, foi uma passa Você passa a mão Eletronic A Eu acho que é fraco E E E Sport E E Sport To the game To the game Sport Beto A Fui seguro, fui seguro, foi muito bem isso, do nada, eu tô caladinho, tô limparando. Na real, eu nem sabia, eu sabia daqui a pouco você recebeu o cartão vermelho, que foda-se? Caralho! Mas dá lá em cima, o pujamento. Meu Deus, cara, eu tô coitinho, mano. Como é que essa bola sobra ali, mano? Boa, samba! Como é que eu faço pra tirar isso de cima do meu jogador, me ensinando a jogar, chutar a bola, passar? É, o modo treinador, só você tirar ali. Aperta o... Caralho, que pena! Boa, vai no menu. Já tô, já tô, e aí? Treinador, tá vendo? Não, mas aí você dá uma voltão, só entrei na dor e pro lado. É isso que eu fiz. Aí, Macau, logo correndo, de calça molhada. É nossa, é nossa, é nossa, é nossa. Pessoa cobertura ali. Boa! Eita! Que moço de jogada! Que golaço! O que foi isso, rapaz? O que foi isso, rapaz? Caralho, o que foi isso, rapaz? Beleza, o maluco vai dar pra todo mundo. Chora que é bagunça, né? Eu acho que eu nunca tive uma nota tão boa Eu acho que eu nunca tive uma nota tão boa na zaga igual eu tô tendo agora. Ah, regou! Ah, toca em mim, não. Caraca! Ah, hein? Tá brigando essa bola. Nossa! Ele tem os dois por ali. É a sua caminhada. Não, não tô falando nada, não. Tudo bem? Nossa, o que é isso? Nossa, o que é isso? Nossa! O que é isso? 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 A gente fica doido... Pô, muito dívida. Ah, falta aí. Me sentiu de controlar essa porra. Que ela vai e volta, doida. Pois é. E aí, ó. O que é que fazê? Caralho. Que bola! Mas fala ali que se eu sair o adversário vai ser dado como vencedor Eu vou testar, se eu sair é culpa do Prick É, me desculpa ele, tá que boa Vai, ó Ficou, aí é triste Tô zoando Vantagem, vantagem Fica com vantagem Ah, não, de novo não, velho Atividade que eu tomou lá Dá um bondinho pra pegar um, hein Gostou, obrigado, assisti Aí, não é O voinho dela foi demais Boa Boa Caralho Por que meus passos estão assim, retardados? Tô não entendendo não, mano Nem tô entendendo legal Boa 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 Bo Boa Agora acabou, né? Ah, tá. Que vitória, mano. A gente empatou em virão. Com menos um. Com menos um. O Kroos tá fora da par ainda, né? Tá. Aham. 1, 2, Jota. 1, demorou. Abriu agora, abriu todo mundo. Que isso, mano? Aham. Daí é caixa. Deixa eu bater, deixa eu bater, deixa eu bater. Mas não tem o tempo, amigos. Sem pressa. Ai, meu Deus do céu, mano. Um das piores jogadas que eu tenho a minha vida. Você chutou, amigos. Eu não tenho calculado. Eu não tenho calculado esse gol, mano. Eu toquei ela, ó. Não tem a bolinha. Ah, o Pyong. Tem o Pyong ali, ali. Tem o Pyong ali. Tá bom. O mais lindo. O mais lindo. É muito pão pequeno. Pyong, mano. Na moral, quem quebrar o Pyong... Ah, não, mano. É igualzinho. Vamos rasgar ele na moral. Radisson. Caralho, é o Team Big Brother? É isso? Provavelmente. Tem o Rad de bala, mano. É o Rad do Team BBB. Caralho, é verdade, mano. É o Rad do Team BBB. Caralho, é verdade, mano. Team BBB. Caralho, é verdade, mano. Team BBB. Caralho, caralho. Tem grato, esses caras. Porra, pelo amor de Deus. Caralho de barco. Babu Santana. Que bola. Me derrubaram aqui, ó. Caralho. Tivemos batendo pra caralho. 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 Atrás tem. Hum. Ah, acho que é o meu moleio, mano. Domino no peito e baixo no ângulo. É. Porra, cara. É, eu tô mato, mato a bola. É, eu tô mato a bola. Porque eu tô, tô ficando traumatizado. Você domina uma bola, acabou a jogar. Ah, mano. Casou. Não pode matar a bola, não. É. Esse aqui é um jogo de que aperta o botão mais rápido. É. É, mano. É jogo de... Esse aqui é jogo de reflexo, mano. Esperou o contato, eu... Ah, mas tá uma boa do Pyong, não, né? Porra. Não, não, não. Eu vou, vou rasgar o Pyong. A oportunidade que eu tiver de rasgar o Pyong, eu vou rasgar. Eu vim saber. Eita. Por um objetivo. Ele é uma bomba, tá muito longe de mim. Eu vou conseguir. Calma, calma, calma. Calma. Não, eu vou quebrar o Pyong, né? Sem parar a bola, eu vou quebrar ele. Não, não, não. O Pyong é o objetivo. Não, sem pegar na bola... Caralho. É o Sabiá, mano. Olha o Sabiá, mano. Caralho. É o Sabiá com o acraseado. É o Sabiá bem forte. É muito vermelho. Tramissão. A tranquilidade de tomar um vermelho com um pouco. É, mano. Boa bola. Que bola. Caralho. Não pode segurar a bola. Não pode, mano. Eu fui ter o luxo de pensar um pouquinho na jogada e perdi a bola. Caralho. Não posso me dar esse luxo, não. Você tem que jogar igual robô. Esse aqui você não pode pensar. Se só jogar de forma mecânica. Caralho que defesa, mano. Caralho que defesa, mano. Caralho que defesa, filho. Caralho. 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 Calma aí, Jota, daqui é caralho. Caralho, quem é de fato. Calma aí, Jota, daqui é caralho. Caralho. Que legal, meu. O Hagrid ficou mirando, 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 que passe. Eu eu. Mal foi expulso, mano. Caralho. Caralho, cara, me dá mal agora. Caralho, caralho. Ai, coxinha. Chora coxinha, viado. O Guilherme também não desiste também. Só esse tapinha no meio. Tá igual os india do mundo. Tem muito cara ali, com boa sorte de terça esse arroia Lembra dele eu vou botar o nome dele de Diego Maurício, seu monte Eu vou co-drogue que vinha Caralho, piong, mano Não, foi piong, não Não, foi piong, não, foi piong Ah, tá vindo camidão Vindo de bala É vindo camidão, pare Caralho, virou De bolão, mano Já foi, pô Caralho, mano A jogada que eu fiz aqui Meu Deus do céu Vou ficar bom respondendo aí, goleiro Meu Deus Caralho, alguém pegar a bola pro goleiro aí, obrigado Vamo, boss, tranquilo Vamo, boss Eu morei aqui, véi Ganhei Boa Só vai Meu Deus do céu Caralho, cara Pô, graça na MPL Quero ver perder, rapaz Pô, graça na MPL aqui, mané Uma hora dessa Vem de amanhã a noite Foi quem, jogui que peguei essa bola? Caralho Eu tiro aqui Hum, que bonito, né? Caralho, eu consegui botar na frente Ah, não acredito Ah, não acredito Vai, bote Caralho, que bonito Caralho, mano Aquele que foi expulso Será hoje Caralho O Bacu voou meio metro Nossa, de novo Tão levantando Tava levantando o cara errado ai, o cabelo do cabelo do cabelo Caralho, o cara perdeu Caralho, o cara perdeu Caralho, o Tales Boa Finalmente né, Gil Fiquei muito pedido Nossa, que encenadeira Eita, mano Posso jogar meu futebol aqui? Caralho, tô sentindo que eu tô segurando minha perna, meu irmão Porra, é lá no meu braço Caralho Que foda Tava tirando o shot aqui Caralho, eu tô batendo o brinque Porra Vou lá, vou lá Bote a nossa, hein Bote a nossa, já tão aqui Ai, liberdade Calma ai, calma ai Jota, você tirou o short? Tô de cueca Quer dizer então Ah, ok Ok Tô pelado Ah, tá Eu quero foto Talvez é verdade Eu quero foto Nossa, que boa é essa? Calma, Rob, pelo amor de Deus Obrigado, muito Solta a Macera Rojo Macera Rojo Ai, meu Deus 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 Olha o fogo ai, mané Pega teu braço Pega teu braço, mano Ah, pronto Jota tá ai Fazendo escola Caralho, despeço Porque a brava é boa O jogador que nem pega na bola É muito coadjuvante mesmo É o melhor jogador do time Respeita o cara ai, mané Vem na bola ele pega Bora, bora, bora Calma, gente Meu Deus Tomei Vem na bola Vem na bola Vem na bola de novo Ah, Jota Tenta e seu lead Caralho, mas foi mesmo Esse é Peguei Boa E aí deu a prova Ah, cara Caralho, hein O que é isso? Já tava apertando bola Já fui Que bolinha Que bolinha É É O QUÊ Caralho Tentei Não Vai, Robert Dá uma raça, garoto Devola 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 Mais uma No meio Que bolinha Que bolinha Que bolinha Que bolinha Que bolinha Que bolinha Vapo Caralho, goleirão Que bolinha Olha isso aí, goleirão Olha isso aí Olha isso aí Nem eu esperava Isso tá vivo Que hit de cobardinha Só foi na bola Que safado Pegamos 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 Dentro do carrinho Conseguiu mais um Vamos ver se vai ter humildade Não 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 Fala que não tem este Ainda quer chamar de laser Que merda Que merda Tá 4x1 Tá reclamando, mano É uma piada esse cara É Esse aí Merece Esse aí tem que ser gravado Caralho Essa foi brava Essa foi brava Resumo do Lucão Essa jogada Resumo Resumo Não Cara, 4x1 Os caras tão floreçando Abraça não Abraça não Abraça não Que porra Quem é esse hate aí Ah não Caralho, 4x1 Cê tá floreçando, mano Muito hate de Luton De Santo Nelto George Jesus George Jesus George Jesus é sim 5x0 Flamengo e Grêmio Tá bolado Tá bolado Porque perdeu o gol ali no final Saô Esse é o lance Do protocolo Do ato de gente Ele é chamado Ele tem dentro do jurídico Ele é uma expulsão Pra mim Isso é normal Que o Rodrigo Caio Não tem medo Vocês saberiam dizer Gabriela Moreira Olha o Jorge Jesus Jamais tinha visto ele Com tamanha irritação Viu, Gabi Já deu